Meus amores, o tempo tá assim nublado, muito friozinho, um friozinho assim gostoso, e eu vim aqui gravar mais um vlog com vocês, espero que vocês gostem. Meus amores, aqui é o quarto dos meus filhos, então eu vou dar uma arrumadinha aqui, né, ó, como é que tá a baguncinha, aqui é roupa pra lavar, então meus amores, desde que eu viajei pra São Paulo que eu não mexo aqui no quarto deles, então vou dar uma arrumadinha aqui, né, o chão tá assim, o carpete tá, né, precisando passar uma vassourinha limpinha. Gente, eu tô precisando de retocar a pintura desse quarto, aí eu pretendo até mês que vem, né, tá arrumando as paredes desse quarto. Eu já estava dobrando roupa lá no meu quarto, então essas roupinhas deles aqui, eu acabei de dobrar e vou tá, então, arrumando as gavetas. Vou tá retirando um monte de roupa daqui, que eu vou limpar o baú, né, que tem aqui, ó, nesta cama. Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui. Tem um baú aqui cheio de coisas, vou retirar e vou usar pra guardar algumas peças de roupa. Aí, já dobrei aqui, ó, as cobertas, vou retirar esse painel aqui de cima aqui, ó, porque eu vou fazer um escritório pra mim lá na sala, pra mim trabalhar com a internet. Então, tô precisando de um balcãozinho lá e eu vou levar esse balcãozinho pra lá. Eu ia levar o dali do bazar, mas só que eu preciso do bazar, eu preciso pra colocar minhas coisas. Então, como eu vou desocupar essas gavetas, eu vou desocupar uma gaveta pra ele estar guardando essas coisas deles ali. E algumas coisas eu vou jogar pro baú. Aqui é algumas peças de roupa que eu trouxe da loja da minha filha, né, que ela tem uma loja virtual, que eu trouxe pra eles. E aí, eu vou tá dobrando agora também, porque eu cheguei, entreguei pra eles, e eles pegaram e jogaram aqui, tá vendo? E aí, eu vou tá dobrando e guardando, porque, na verdade, eu teria que separar um tempo pra passar, gente. Ela tirou da lojinha dela e enviou pra eles, ó, tá até com etiqueta, ó, tá vendo? Tá com etiqueta. Aí, eu vou tá arrumando também. E é isso aí, meus amores, bora pro vídeo. Espero que vocês gostem, né, de mais uma faxina, mais um vlogzinho aqui, né? E, então, eu peço pra vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like e o seu comentário, que me ajuda muito. E eu leio todos os comentários e respondo, tá bom? Meus amores, é muita coberta, né? Esse aqui é um lençol que eu trouxe pra tá colocando. Aqui, ó, retirei aqui todas as gavetas pra mim tá limpando. Aí, ali ainda estão as roupinhas que eu já tinha dobrado, né? E, girando pra cá, na cama do Rodrigo, eu coloquei todas as roupas. Aqui são blusas de frio. Aqui, todas as roupas que estão na gaveta, ó, tem por baixo e por cima. Nossa, gente, é muita roupa. Aqui, as calças jeans, né? Tem bastante calça jeans. É porque tá embolado, tá vendo? Ó, por cima, por baixo. É muita roupa. Ali eu coloquei aquelas blusinhas que eu mostrei pra vocês que eu trouxe de São Paulo essa semana. E agora, aqui também, ó, bastante blusa de frio. Eles têm muita blusa de frio, gente. É blusa demais. Aí, coloquei aqui as gavetas pra mim tá limpando, né? Não tô gravando meu rosto ainda, porque tô meio descabelada, meu pente sumiu ali. Eu preciso já achar pra mim poder mostrar minha careta feia aqui. É por isso, tá? Mas vamos acompanhando aqui. Agora, eu vou abrir o baú aqui pra mim poder tá limpando, tá? Vou levantar esse colchão aqui, tirar esse lençol aqui pra mim poder tá limpando. Pra tá dobrando e colocando. Eu pretendo colocar as jaquetas e blusas de frio e calçadinhas aqui no baú, gente. Que é muita roupa que esses meninos têm. Eles são três jovens, né? É um adolescente e dois jovens, que são os meus filhos, né? Então, esse aqui é o quartinho deles, né? E é isso tudo aqui de roupa que vocês estão vendo. Então, é isso, gente. Bora lá levantar o baú ali e limpar. Eu vou ver se eu mostro minha careta feia aqui enquanto eu mexo ali. Só um momento. Oi, meus amores. E aí, gente? Tudo bem, meus amores? Cheguei, cheguei, chegando. Já dando aquele faxinão aqui. Eu espero que você goste, viu? E pra você que gosta ali de rotina, né? De dona de casa. Essa é mais uma rotina da Marta. Bora lá arrumar essa bagunça aqui, né? Meus amores, eu não sei se o seu marido também é assim, ó. Que junta tudo que é fio, tudo que é coisinha. Gente, ali é a minha panela de pressão. Ela estragou. Então, ela tá desmontada ali. E aí, eu tirei tudo de dentro do baú. E vou limpar aqui o baú. Então, eu vou colocar numa sacolinha todos esses fios, essas bujingangas dele ali. Vou limpar e vou colocar ali no cantinho ali. Meu menino, o André me deu o palpite de estar colocando alguns tênis deles e sapatos ali. E separar essa parte aqui só pra pôr as blusas de frio e calça jeans. E é assim que eu vou fazer. Bora lá? Vamos terminar isso aqui? Terminar nada, né? O vídeo termina aqui não. Bora limpar isso aqui. E para limpar aqui, gente, eu fiz uma poçãozinha aqui, ó. Vou tá jogando aqui. E com um paninho eu vou tá limpando. E é bem cheirosinho mesmo. Cheirinho de vejaco, detergente. Aí, ó, tem um paninho aqui no cantinho, tá vendo? Agora tá limpando. Deixando esse baú bem limpinho. Vai ficar bem limpinho, né? Aí ficou assim, meus amores, ó. Eu tava ansiosa, gente, pra limpar esse baú, ó. Aí ficou assim, ó. Aí ficou assim, meus amores, esse cantinho ali, ó. Coloquei os fios dele. É fios, assim, de som, de alto-falante. Essas coisas assim. Essas coisinhas pequenas de telefone e tudo mais. Aí eu coloquei tudo ali nessa sacolinha verde. Ali na branca é algumas lâmpadas. E ali ficou a panela de pressão, gente. Meu dedo tá indo pra lá. Ali tá a panela de pressão. Então, ainda sobrou esse espaço todo aqui, ó. E agora, eu vou colocar os tênis ali dos meninos, tá bom? Ficou assim, meus amores, ó. Falei com vocês que eles tinham bastante blusa de frio. Ainda tem um ali, tá vendo lá atrás? Aí ficou assim. Eu coloquei elas assim, diagonal, ó. Tá vendo, ó? Em pézinha, né? Dobrei, coloquei em pézinha. Desse lado aqui, coloquei as calças jeans. Tudo em pézinha. E ainda sobrou espaço ali, ó. Só que aí, eu coloquei essa calça de moletom aqui. E ainda tem roupa de moletom deles que tá lá pra lavar. Porque, como o tempo aqui tá, tipo assim, de dia é sol e de noite é frio. Então, eles usaram mais moletom. Eles quase não usam as calças jeans. Então, eles têm menos calça jeans e mais blusa de frio, né? Como vocês estão vendo. Então, ficou assim no baú, ó. Eu gostei. Vai dar bastante espaço agora na cômoda, né? Aí, eu tô aqui agora com as gavetas aqui pra limpar. E acabar de dobrar aqui tudo. E montar lá. Só que aí, eu vou limpar ali a cômoda pra montar. Tá bom? E assim ficou o baú. Vocês gostaram? Aí, gente. Eu tô doida pra sumir com essa panela de pressão dali. Mas, eu não tenho outro lugar pra pôr ela. E essas duas sacolas que ficou ali. Mas, depois eu vou dar um jeito. Meus amores. Eu tirei a poeira da rack. Já limpei dentro das gavetas, ó. Já tá tudo limpinho lá, ó. Ô, gente. Meu nome tá escrito ali. Porque, quando eu mudei de São Paulo pra cá, eu trouxe essa cômoda de lá, né? Aí, vocês podem ver que tá tudo sem os puxador, ó. Tá vendo? Esse puxador quebrou tudo. Só ficou um ali embaixo, ó. Aí, o que que acontece? Eu pus meu nome nas coisas, porque no caminhão que eu fretei, veio mais uma mudança, né? Então, não era a minha mudança. Então, eu tinha que colocar nome nas minhas coisas pra não misturar. Aí, a metade do caminhão veio a minha e a metade veio a de outra pessoa. Gente, eu vou usar esse restinho aqui, ó, de cera que eu tô aqui, ó, tá vendo? Pra dar um brilho aqui, porque eu tô sem... Como é que chama? Esqueci, gente. Sem coisa pra poder dar um brilho aqui nesse imóvel. Então, eu vou passar essa cera, ó. Vai dar esse brilho aqui, ó. Quer ver? Só um momento, gente. Empurrando a telinha do computador pra lá. Porque aqui eu tô sem espaço pra limpar, ó. Aí, ó. Aí, dá esse brilho, ó. Que legal. Tá dando pra vocês verem? Hum? Ó, pegada de cá pra lá, ó. Aí, dá esse brilho. Aí, eu vou passar em toda a cômoda, tá? Aí, eu vou colocar vocês aqui pra vocês verem eu passando. You know just what you do You do to me Play my emotions like a pair of puppet strings Did it ever cut to you My hands more than a toy Please go easy on me, babe Send message after message Forward my calls Next day you'll hear me back Like nothing happened at all What about all the things You used to say to me This ain't the way You're supposed to be And you know I wouldn't do that to you You know I wouldn't treat you that way No I've been running Can't catch up Oh love What I won't do Meus amores Aí, ficou assim, ó Vocês viram a luta pra me fechar aqui Essa portinha? E eu vou ter que abrir pra colocar as coisas Então, ficou assim O computador tá limpinho Aqui tá a outra parte aqui, ó Do computador Aí, tá tudo limpinho Olha isso Olha isso Como é que ficou Olha o brilho, gente Que deu Ó, muito bom, né? Aí tá tudo aqui Arrumadinho Aí a cama Eu não mostrei pra vocês, né? A cama baú Como é que ficou Eu deixei ela assim, ó Coloquei lá no cantinho As cobertinhas Coloquei essa manta aqui Coloquei aquele lençol Aí, ó Bem pertinho do computador Aqui Agora eu vou terminar o restante aqui E já mostro pra vocês O quartinho arrumado As gavetas, meus amores Está ficando assim, ó É Eu dobro elas E ponho elas em pezinha, né? Igualzinho vocês viram lá Com as blusas Com as calças Aí eu faço assim também, ó Que aí, ó Eles já podem ver Qual que eles querem, né? Aqui dá pra eles ver Qual peça que eles querem Aí eles abrem E tiram, né? As peças que eles querem vestir E assim eu vou fazer Com todas as gavetas Nessa gaveta, meus amores Ficou as camisas sociais Que vocês viram Que eu trouxe de São Paulo, né? Exceto essa aqui Que é mais corzinha de rosa Que já estava aqui Todas elas é de manga comprida Então eu coloquei elas assim Porque são poucas, né? E aí fica fácil deles escolher Qual que eles querem Pra poder vestir Pra ir pra igreja Pra ir pra qualquer outro evento Aí, meus amores Achei mais uma Camisa social Que eles já tinham Aí coloquei aqui, ó Por cima delas Vai ficar assim, né? Não é tanta, né, gente? Na outra gaveta Eu pus assim, ó São bermudas Que eles gostam de usar Aquelas bermudas Fininhas de nylon É nylon que fala? Eu não sei Essas bermudinhas assim Tá vendo? Aí eles gostam muito de usar Aqui eu deixei também Meia E cuecas Tá? Deu pra encher Essa gavetinha aqui, ó Deste lado aqui, meus amores Onde que ficavam As blusas de frio Ficava muita bagunça Aí Eu coloquei aqui Os É Os livros E Mais é Caderno, né? Que o O André Ele desenha Né? E livro Que ele lê Aí coloquei ali Coloquei um outro teclado Aqui, né Do computador Que eles não estão usando Este teclado E nem tá usando É O outro computador Outra tela do computador Que tá lá no meu quarto Eles estão usando Esta Esta tela Esta tela Com esse teclado Então Este teclado aqui Tá guardado E o outro O outra tela Que é mais antiga Tá lá no meu quarto Aí ali eu coloquei O Playstation 2 Deles E esse aqui É Nintendo, né? Ali as caixinhas Dos celulares deles Tá ali no cantinho E vou deixar Essa parte Pra eles guardarem Esse tipo de coisa Tá bom? Aí Ali no cantinho Eu não vou Tirar os sapatos Deles dali não Que eu falei Pra vocês No início do vídeo Que o André Queria que eu colocasse Os tênis lá Mas eu achei Mais fácil Deixar os tênis Aqui mesmo Porque aqui É mais fácil Pra poder estarem Pegando Né? Aí aqui Ó Ali vai ficar Os tênis Então Tá ficando Esse cantinho Aqui Mexo Não tenho Muita intimidade Com as coisas Deles São mais Coisinha mesmo De guardar DVD Ali Ali é Aqui também Acho que é também Deixa eu ver Sim Também é E aí Aqui atrás São os gibis Né? Da turminha Da Mônica Do Batman São os gibis Que eles têm Aí aqui É o terno E a calça Do André E pra igreja Gente Aqui em cima Vocês lembram Que tinha aquela tábua, né? Ficou tudo assim Tá vendo? Por isso que eu quero Comprar um argamassa Pra passar E vou Comprar uma tinta Pra pintar o quartinho Deles aqui Que vai ter uma reforma, né gente? Vocês já estão sabendo, né? Que vai ter a reforma Que nós vamos Quebrar o banheiro Pra jogar pra fora Aí daqui um mês Dois meses Mais ou menos Já deve começar Essa obra Então essa tábua aqui, ó É que tava aqui E eu tirei Porque eu vou precisar dela Tá bom? Então esse cantinho ali Tá ficando assim Vou só fechar ali Vou acabar de pôr as roupas Na gaveta, né? Que ainda tem roupa aqui Ainda Pra poder colocar Aqui na gaveta Aí, ó Tem essas aqui Aí assim que eu terminar Eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar lindinho Esse quarto aqui E por aqui Já está anoitecendo Tá de tardinha já Né? Hoje não teve sol, né gente? Hoje ficou tudo nublado O dia inteiro E eu venho mostrar pra vocês Como é que finalizei O quartinho aqui Dos meninos Aí, ó A cama Do Rodrigo Ficou assim Ali as cobertinhas dele Travesseiro Coloquei essa manta Aqui, ó Aqui atrás Aqui Que ele gosta Que põe Ali atrás Ali ainda As roupas Pra lavar Que eu deixei Aqui mesmo Limpei aqui O carpete Isso aqui Não é sujeira Não, viu gente? Ali é velhice Aí a cama Do André Ficou assim, né? Coloquei essa mantinha Por cima Ali o cantinho Do computador Né? Ficou assim Vocês gostaram? Aí eu coloquei aqui, ó Esses Enfeitezinho Deles aqui, ó O Mário Ali Né? Do McDonald's Ali o Retrato do Rodrigo Ali os lápis Né? Tudo assim Aqui eu mostrei Pra vocês O cantinho Que que tinha aqui, né? Lá embaixo Ficou os tênis mesmo Aqui eu coloquei Os papéis higiênicos Nesse cestinho aqui Limpei o chão Aqui também Aí Como vocês Sempre pedem, né? As gavetas Vocês viram, né? Como é que ficou Mostrei pra vocês Interiormente, né? Ficou tudo dobradinho Tudo guardadinho Tudo bem direitinho Deixa eu abrir Deixa eu abrir Essa outra aqui Pelo menos mais uma Né? Aí, ó Ficou tudo assim Toda, gente Até a última Pra vocês verem Que eu fiz, tá? Ó Tudo arrumadinho Não tem ninguém Que não tá arrumado Aqui, ó Tudo Tudo muito Arrumado Ficou tudo Dobradinho E aí Ficou assim Tá bom? E aí Lá no baú Vocês já viram Né? Aqui no cantinho Vocês viram Que eu coloquei Os cadernos Do André Ali Desse lado E aí Sempre vocês Me perguntam, né? Sobre o banheiro Então Hoje eu vou abrir A porta do banheiro Pra vocês Tá? Ali é a mochila Dos meninos Aqui é o chaveiro Chaveirinho Eles penduram Chave ali Ali um Uma fotinha de mãe Rodando pra cá Ali Uma fotinha Do clube atlético mineiro Aqui eles Podem colocar Celulares aqui, ó Só que agora Eles estão usando Então eu falei Com vocês Que eu vou abrir A porta do banheiro Pra vocês Né? Como a gente Vai ter que quebrar Ele mesmo Né, gente? Essa portinha Improvisada Foi a gente Que improvisou Com tábuas De Guarda-roupa Então ela já tá Bem velhinha Ela já tá sedendo Toda Olha, gente Aqui é um tapetinho Né? Que eu mesma faço Coloquei aqui Essa toalha limpa Aqui Aí entrando aqui No banheirinho Aqui, ó Aqui no cantinho Tem a lixeira Subindo Tem o espelho Ali desentupidor Aí o vaso Né? Tapetinho O chão aqui é normal Chão Chão pisado Sei lá como é que fala Né? Piso queimado Porque quando a gente chegou Tinha esses azulejos Que foram quebrando E foram saindo Tá vendo ali na parede? E ali eu coloquei Uma toalhinha limpa Pra limpar a mão Ali os shampoos Condicionador Shampoos Creme dental Creme dental Escova de dente Né? Aqui Aí, ó Chegar de frente Os produtinhos Que a gente usa Aqui é pra pôr sabonete Aí coloquei um papel higiênico Aqui Janelinha assim Toda quebradinha E é isso Gente, tem muita Que coisa no banheiro Não Ah, é O chuveiro, né? Tem chuveiro sim E é isso aí Aí fica fechadinho Limpinho e tudo Fica aí fechadinho A gente fechou ali Acabou E breve, breve Ele vai tá saindo aí Pra entrar um banheiro novo Se Deus quiser Bem arrumadinho Gente, este é o quartinho Então dos meus rapazes Quartinho simples, né? De pessoas É Pessoas humildes, né? Se você gostou Deixe seu like, tá bom? Deixe seu comentário Se inscreva no canal Lembrando que Eu vou fazer outro vídeo Que eu vou repintar Essas paredes Tudo de novo, tá bom? E aí esse quartinho Vai ficar mais Viçoso Ainda mais bonitinho, né? Então tá, gente Tem também o piso Aqui pra arrumar Então a gente vai tá também Arrumando E quem sabe Os próximos vídeos, né? Não vai ser A pintura E E a troca do piso, né? Se não for a troca do piso Pelo menos a pintura Deixe seu like Se inscreva no canal E Me siga lá no Instagram Marta Moreno Oficial Espero que vocês tenham gostado E é isso aí Meus amores E fui Até o próximo vídeo A paz do Senhor Pra quem é da paz Fiquem com Deus Beijo no coração Tchau 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 Tchau